Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Caravana, boa semana para vocês, vamos já arrancar a todo o gajo com este episódio. Uma página de Instagram que espereites todos os dias? Nenhuma. Nem a tua. Nem a minha. Isso às vezes é um problema. Não é uma coisa que... Tenho uma relação de amor-ódia com as redes sociais. Mas isso é muito bom, não é? Porque é pior sermos viciados. É, não, não. Ou perdemos muito tempo. Preciso ir lá ou em trabalho, para a minha página, ou então para ir buscar inspiração. Sim. Tirando isso, eu estou completamente desligada e preciso disso. É muito ruim. É muito engraçado que eu também não sou daquelas que... Eu vejo muita gente o tempo todo a fazer-te scroll, não é? E ficam ali horas. E eu, por acaso, é uma coisa que eu não gosto. Eu gosto de despertar coisas que me inspirem, tipo isso, não é? Mas depois é a minha e pronto, está bom. Exatamente. E eu acho que é depois até interfere com a nossa maneira de pensar e com a nossa própria criatividade. Então eu preciso às vezes só de ir lá beber um bocadinho. Sim. Às vezes de algumas pessoas em específico. Full. E há coisas que inspiram mesmo, não é? Completamente. E há páginas mesmo inspiradoras. E é só... Essa é a única razão pela qual eu não deixo as redes sociais. E o trabalho. Pois. Duas. Já me tinha esquecido dessa. Um cheiro da tua infância. Olha, sabes aquelas ervas... Acho que não me estou a lembrar, que existem nas praias, que estão no chão. Sim, sim, sim. São as das costeiras, não é? Sim. Que têm um cheiro típico. Faz-me lembrar... Estou-me a esquecer o nome também. Mas sabes o que é que eu estou a lembrar? Sei, sei, sei. Eu passei muita da minha infância em Mindelo, que os meus avós tinham em Saloporto. Sim. E os meus avós tinham uma casa de praia em Mindelo, mesmo em frente à praia. E aquele cheiro tão típico ficou-me. Então, eu ainda consigo lembrar. Apesar de não me lembrar do nome, eu consigo lembrar-me daqueles cheiros. E que são super importantes essas ervas que protegem a orla marítima e as dunas e não sei o quê. São super importantes. Por isso é que hoje em dia se está a preservar as dunas todas, não sei o quê. Tem uma importância gigante. E o cheiro é único. Estão a dizer. O que é que fazes quando precisas de respirar fundo, inspirar, recomeçar, sei lá, mudar alguma coisa na tua vida? O que é que fazes ou para onde é que vais? Para o meu caderno. Escreve. Eu desde que aprendi, eu tenho o meu primeiro, vá, diário, eu tenho mesmo, em que ainda tenho lá as primeiras letras. E eu desde que comecei com esse primeiro diário, eu tenho uma caixa gigante. Cheio de diários. Hoje em dia já há de ver os últimos, para aí 15 anos, é só mala-skin. Eu tenho assim algumas pancas. Mesmo que seja mala-skin, eu tenho que escrever com uma caneta uniball. Ah, eu sou, eu é tipo caneta preta. Eu não consigo. É, preta uniball. Não consigo escrever com azul, nem nada. Tem que ser preta, não sei porquê. E eu escrevo, e sempre escrevi. E quando eu li, em 2012, o The Artist's Way, da Julia Cameron, sabes? Não sei. Não sabes. Ah, meu Deus. Não, então não tens que ser. É uma falha enorme, já percebi. Mesmo qualquer pessoa criativa, que no fundo são todos, precisam alguma vez na vida de ler. Espera, vou escrever. Como é que você disse? The Artist's Way. Eu prefiro ler em inglês, mas ele já existe em português. Ok. Que é o caminho do artista. Já estou a escrever. Da Julia Cameron, que era a ex-mulher do Martin Scorsese, que foi uma grande argumentista, e é argumentista e escritor. Pronto, e aquilo é tudo uma obra que aquilo é supostamente para despertar e alimentar a tua criatividade, mas para mim aquilo é uma grande jornada espiritual. E então, uma das ferramentas que ela partilha... Já te podes ir embora. Já valeu a pena. Está feito. Está feito. Vá, acabou o episódio. Mas vale a pena. Não imagines a quantas pacientes são as pessoas. Foi mais rápido. Foi tipo quantos segundos. Quantos minutos. Três minutos está feito. Se tu fizer, tu nunca mais te vais esquecer. Há um antes e um depois de se fazer o Artist's Way. Mesmo na tua vida. Na tua maneira de estar na vida. Mas já comprar. E uma das ferramentas são as Morning Pages, que são três páginas de escrita livre, todas as manhãs. E eu desde que li aquele livro e fiz, enfim... Esse é o journaling que hoje em dia tanto se fala, não é? Sim. Aqui tem que ser três páginas. E é engraçado, porque no início ela não explica o porquê. Ela deixa que seja a própria pessoa. Então eu vou-te deixar, Rita, que sejas tu, a perceber o porquê tem que ser o mínimo de três páginas, mas também não pode ser muito mais do que isso. E tem que ser uma escrita fluida e sem parar. Porque não dá para ir parar e fazer um café. Não, não. É para aquele momento. Exatamente. E então, eu quando comecei a perceber o efeito transformador que estava a ter em mim, chegou a um ponto em que eu não consegui parar. Então, eu acho que o escrever organiza-me a cabeça. Certo. Sabe, as pessoas querem caminhar ou, por exemplo, não há uma ideia e surfar. Para mim, mesmo que eu tenha uma prática de meditação e de yoga, nada substitui o escrever. Por isso, eu quando preciso de me encontrar comigo mesma, eu abro-me uma mola sequinha e vamos lá escrever. É muito engraçado, não sei se já ouviste falar do bad journaling, que é, imagina, tu estás com um problema, isso também eu achei muito agitares com um problema, ou estás chateada com alguém, ou não sei o que, em vez de guardares, vais lá e escreves o pior que te sai da pessoa, não é? Que depois até vais ler e vais dizer, que horror, coisas que eu escrevi. Mas libertaste. Então, dizem que isso é muito bom para não ficar cá nada dentro, não é? Sim, exatamente. E esse aí, pronto, é um journaling que tu vais libertando, não é o bad, mas é tudo. É bom e mau, não é? Exatamente, mas é engraçado, a Julia Cameron coloca uma das regras dos morning pages, é não ler, não reler e não partilhar com ninguém. Certo. E é engraçado, ela também não explica o porquê. Mas deixa-me chegar à conclusão. Mas tu nunca releves-te? Eu nunca relio. Quer dizer, não, não, há coisas que eu acho que são tomadas de consciência, ou foram tomadas de consciência tão importantes, que eu disse, não, eu preciso de ler aqui esta ou aquela passagem, que eu não me quero esquecer. Minha mente esquece muito rapidamente, às vezes, tomadas de consciência fortes, então para ter a certeza que eu não me esqueço, porque percebo a importância daquilo, eu vou lá e releio uma ou outra passagem, mas tirando isso ela aconselha a não ler. Mas depois quando tu começar, tu vais começar a perceber o que é que está por detrás daquilo. E vou deixar as pessoas também comprarem para verem, para brincarem a isto. Um dia para onde não querias voltar? Ui, desculpa. São, são... É péssimo esta pergunta. As pessoas dizem, porquê é que faz esta pergunta? E eu sei que é uma ousadia eu fazer esta pergunta, mas abre-me aqui uma... É interessante, é interessante. Olha, existem... Um outro lado que não é tudo bom na nossa vida, não é? Exatamente. Já chega a estarmos sempre o que é que é bom e o positivo e... Não, a vida também incluem os dias muito maus. Existem alguns, mas posso dizer que não são mais... Não enxeram mais do que uma mão, graças a Deus. Sendo que o pior, se eu agora tivesse que me lembrar, seria 25 de outubro de 2020. Aquele dia foi catastrófico para mim, internamente. E eu acho que atirou-me para dentro de um buraco, sabes? Que foi não só difícil de sair de lá, mas que acabou por ajudar-me a viver a vida de outra forma. Não ajudou-me, provocou-me a viver a vida de outra forma e lá está aí de perceber que nem tudo é cor-de-rosa e nem tudo é... O que é que aconteceu? 25 de outubro de 2020. Não posso bordurar-te. Não posso, pronto. Ficamos por aqui. E envolve outras pessoas que não... Certo. Que não vale a pena. Não posso, não posso. É uma coisa muito, muito delicada. Eu não posso, mas posso... Mas como é que superaste, exato? Tu podes dizer? Como é que... Ainda estou em processo. Ainda estás? Ainda estou em processo. Ainda estou em processo. É duro. É. Sabes que há... E é uma coisa que eu faço muito na... Que eu tenho o grande prazer de ter pessoas a contarem-me histórias, as suas histórias nas minhas consultas. As pessoas não fazem ideia. Ainda bem. Eu não faço ideia do que é que é uma consulta da homeopatia clássica. Mas basicamente eu escuto diariamente muitas pessoas a contarem-me as suas histórias. E a contarem-me os seus piores dias. Lá está essa pergunta que tu me fizeste, que também eu, de certa forma, faço. E são momentos altamente traumáticos. Que nós achemos que... Ah, isto passa. O tempo cura tudo. Mas há coisas que o tempo não cura. Sabes? Há coisas que nós temos que reconhecer que vão ser cicatrizes que vão ficar para sempre. Sim. E aquilo que eu me apercebo é que nós não esquecemos... E que tens que viver com elas. É, mas pelo menos a minha experiência pessoal diz-me que nós não esquecemos as cicatrizes. Mas chega um momento em que deixa de doer. Não sei se tu já tivesse essa experiência. Sim, é tipo como... Ao princípio nota-se muito a marca, não é? E depois tu esquece... Quer dizer, ela vai sempre vivendo contigo. Mas tu já não estás obcecada a olhar para ela. Exato. E quando contas a história... E já não tem a crosta. E já não tem... Mas quando contas a história, já não dói. Sabes? Ou já dói menos. E é aí que eu... São nesses momentos em que eu me apercebo que... Ok, isto está melhor. Isto está no bocadinho. Isto está com uma boa cicatrização. Sabes? E o que mais tenho aprendido é... A perceber que nós podemos transformar a dor em algo bom. Em algo positivo. Então é... Eu tenho pegado em tudo isso. Todas essas... Às vezes dores que acontecem. Coisas de traumas que podem acontecer. E transformar em algo positivo. Ok, o que é que eu posso tirar daqui? O que é que eu posso trazer para mim? Para a minha vida? Para depois também partilhar com os outros. Palavra preferida? Fé. Como é que foi difícil chegar a essa palavra? Eu tenho várias palavras. Que me vão acompanhando ao longo dos dias. Ou ao longo das fases da minha vida. E fé tem sido a palavra que nesta última fase, vá, nos últimos três anos mais me tem acompanhado. Porque eu sou muito cética. Tenho uma relação muito estranha com esta palavra de fé. Porque eu sei que me falta muita fé. Mas a verdade é que a vida sempre lá esteve. Sempre lá esteve a demonstrar-me que o Francisco acredita. Confia. Porque isto, neste momento, tu não estás a ver o big picture. Isto é como no GPS. Só nos dizes que é para sair à direita ou à esquerda. Nós não estamos a ver a rota completa. E a vida está sempre lá a dizer-me confia. Porque isto vai dar algo em lugares. Um dia mais tarde vais olhar para lá. E há de fazer sentido. As pessoas vão se encaixar. É isso. Iniciou o seu percurso na área da saúde com a frequência do curso de enfermagem. Porém, desde logo percebeu que na maioria das vezes a medicina convencional tem uma abordagem completa atuando somente nos sintomas e não sobre a verdadeira raiz da doença. Confrontada com o insucesso que esta abordagem teve com os seus problemas de saúde, decidiu então enverdar pela medicina natural. Estudou a homeopatia clássica no Reino Unido. na prestigiada School of Homeopathy. É como é que se diz em inglês? Homeopathy. Homeopathy. Exato. Durante cinco anos e meio, bolas, que é a grande curso. Fogo. Nem me digas. Ainda pessoas dizem coisas da homeopatia. Estivésse falar com os outros cinco anos e meio. Foram cinco anos e mais, está água com açúcar. É isso. Boing. E é membro revistado da Society of Homeopathy. Sim, sim, sim. Pelo caminho foi partilhando o seu conhecimento e experiência através do seu blog, redes sociais que não adora, e-books, consultas individuais, workshops e palestras. Em 2014 foi oradora do TEDx Porto com o tema O que está a envelhecer a mulher moderna? E em 2017 lançou o seu primeiro livro, falta aqui o livro, Escuta o Teu Corpo. Está certo? Acredita numa abordagem integrativa e holística, analisando a pessoa nos seus vários planos, físico, mental, emocional e espiritual, procurando atuar sobre as verdadeiras causas dos problemas. Na caravana, aposto já estão colados, porque isto já começou bem, Francisca Guimarães, que veio do Porto para a caravana, para este passeizinho. Ai, soube-me tão bom, fui sozinha ao ouvir podcast, com este tempo maravilhoso. Às vezes apetece-me enfiar no carro e ir sozinha para algum lado, não é? Porque é aquele momentozinho que ninguém fala connosco, fazemos um bocadinho do que queremos. Ah, tão bom, tão bom. Não há? Quando é que chegamos? Exato. Quanto é que falta? Quanto tempo é que falta? Preciso ir à casa de banho, não aguento mais. Olha, então vamos voltar lá para a Ordo da Costeira e aquelas plantinhas. O que é que ias lá fazer à praia? Como é que se passava isso no Mindelo, não era? Era no Mindelo. Era com os teus avós? Chegávamos, era. Chegava ali, era. É tão giro ver, porque os avós têm sempre uma importância. É espetacular. É incrível, Atas. Eu, se for buscar à caravana, acho que 90% das memórias que as pessoas me trazem aqui, traz a casa dos avós, as férias com os avós. É tão engraçado. É tão engraçado, mas já viste como esta nova geração está muito diferente, porque os avós ainda trabalham. São, é, completamente. Não é, os meus pais trabalham a tempo inteiro. E são muito mais velhos, porque nós fomos mais, muito mais tarde do que eles. Eu, por acaso, não fui assim tão mais tarde. Tão mais tarde, mas no geral. Sim, sim, é verdade, é verdade. A minha mãe, pronto, como é que se diz? Chegou do trabalho, não é? Ai, reformou-se, mas já é muito mais velha do que a minha avó era quando eu tinha a idade dos meus filhos. Há ali uma geração que está a acabar, não é? Há muitas crianças já vão achar que não vão conhecer os bisavós, por exemplo. Ah, sim, sim. Não, as minhas filhas têm uma bisavó. Pois. Os outros quase não conheceram, não é? Pois. Não ainda teve a sorte de conhecer três. E tem 90 e vai fazer 98 anos. Portanto, não é uma bisavó velha, não é? Claro, claro. 98 anos é uma sorte de estar cá. Exato, e eu acho que tem um papel tão importante. E na minha infância tiveram, sem dúvida, quer os maternos, quer os paternos. E em mim dela era com os avós maternos. Então, chegávamos ali a julho. Claro, os pais tinham que trabalhar, crianças de feiras. Quando é que eles vamos mandar? Para a casa dos avós. E era, tens irmãos? Meus com irmãos? Primos? Eu ia com a irmã e o primo. Iam sempre amigos também. Sim. Porque do lado de maternos somos menos, do lado de paternos somos muitos mais. E pronto, lá íamos nós para o Míndio. E é engraçado porque ficou muito, muito as memórias. Aquelas manhãs de nevoeiro, agosto, um frio de rachar. Não sei onde é que está o verão. Aquela água que às vezes é tão gelada que não dava sequer para pôr um pé dentro da água. Mas são memórias espetaculares. Como é que tu eras em criança? Era cheia de energia. Sim. Ui, cheia de energia. Coitados dos teus avós, não é? Sim, sim. Todos juntos. Mas, sabes, era muito naquela fase. E, por exemplo, o Míndio era muito tranquilo. Por isso, nós saímos ou de moto, que andava também na semota com o meu primo e os amigos, ou de bicicleta. E eu lembro que os meus avós só diziam, vocês têm que estar à uma da tarde e às oito da noite, banho tomado. E nós, literalmente, desaparecíamos. Sem telemóveis. Andávamos de bicicleta. Sim, era na fé. Não é? As pessoas viviam na fé. Porque alguma vez eu deixava-me ouvir. Neste momento, fazer uma coisa dessas, não é? Sim, os meus até têm alguma liberdade, mas vão de telemóvel. Se não têm, eu já fico... Tu imagina, não. Mas antigamente era assim. E a verdade é que nós, à uma da tarde, lá estávamos em casa. Sim. Íamos dar passeios de bicicleta, sem GPS, sem nada. Sim, é uma aventura. Íamos até, ou seja, quilómetros e quilómetros pelo meio das florestas. E depois, claro, aquelas traquinices básicas típicas que íamos, casas abandonadas, bora, e explorar as casas abandonadas. E depois chamavam a polícia e depois chegávamos a fugir e aquelas coisas todas. Sim. Depois já tínhamos amigos típicos de férias que se encontravam sempre no verão. E então, pronto, só não podíamos era ir para a praia sozinhas, porque até ser ainda por cima o mar lá é bastante perigoso, por isso... E nós aí sempre respeitámos. Mas de resta, que era uma liberdade. Sim. Maravilhosa, maravilhosa. Por isso, eu era super enriqueita, mas enriqueita no sentido de energia. Sim. E era ali um bocadinho meio a Maria Rapaz, sabes? Gostava, era, testava a brincar com bonecas e essas coisas. Para mim, o giro era as lutas e andar de bicicleta e trapar as árvores e fazer casas nas árvores e ela ia saltar as casas abandonadas e achava isso tudo o máximo. E essa energia toda foi sempre na adolescência, tudo sempre foste assim? Não, eu acho que depois cheguei ali à adolescência e houve ali tipo uma mudança, um registro, uma mudança de registro, eu tornei-me muito mais. Enquanto eu em criança era muito extrovertida, tornei-me muito introvertida, mas eu acho que foi uma passagem natural, não foi nada que tenha acontecido de... Não, foi um trauma, não foi nada. Não, não, não. Acho que foi ali alguma energia que tinha como o ar. Sim, a adolescência é um bocadinho isso, não é? Centrar-me-nos um bocado mais em nós. Exatamente. Então tornei-me mais introvertida. Acho também que o problema de pele que eu tive também contribuiu para isso, o acne. Acabei por me recolher um pouco, apesar que tinha imensos amigos. Eu tive uma adolescência espetacular. As pessoas diziam, ah, a adolescência foi terrível. Eu tive uma adolescência espetacular, divertidíssima. Não pia álcool, por isso é que aquelas coisas as pessoas achavam, ah, quando eu digo me divertia, que eram altas festas. Não, não, eu não beia álcool, detesto álcool. Nunca fumei drogas, é para esquecer nada, zero. Mas eu divertia-me imenso pelas pessoas, pelas pessoas, pelas viagens que fazíamos, pelas macacadas típicas da infância em que nos metíamos. Mas eu sempre já num outro registro, mais introvertida, mais no meu canto. Não envergonhada, mas introvertida. Fazíamos, já começava-me a fazer muita confusão o barulho, as músicas e muita gente. Então eu começava a ir cada vez mais para o meu canto e foi aí que eu comecei a perceber que alguma coisa estava diferente em mim. Mas natural, nem boa nem má. É o que é. Sim. E depois, quando é que começaste, não sei se falta-me aqui alguma coisa, mas quando é que começaste a interessar-te por saúde, se foi sempre esse teu percurso que tinhas pensado ou... Foi. Foi. Eu desde pequena, que dizia que queria... Na altura eu dizia que queria... Ou veterinária. Sim. Mas qualquer criança já passou pela fase de veterinária, não é? Exato. Casa dos animais, não é? E a... Ou medicina. Mas na verdade eu nunca quis ir para a medicina. Na verdade o que eu queria e percebi que sempre esteve presente em mim foi a arte da cura. Era a cura. Cura nas suas várias esfeiras. E eu recordo-me quando era criança, a minha avó... Reparei, quando eu tinha 9 ou 10 anos, ofereciam-me um livro, que era tipo uma enciclopédia dos remédios naturais ou da medicina natural. Era algo de genuinho, ainda tenho esse livro. Sim. Por acaso também tenho lá um em casa grande. Era uma enciclopédia. Eu sabia aquilo tudo, Cora. Tu perguntavas-me qualquer doença ou problema que existisse naquele... Eu dizia-te tudo. O que é que tu podias fazer? Sim. Aqueles tipo, chá de cabelinha, não sei o que, não é? Tudo. Essas coisas todas. As mesinhas. É uma coisa de mesinhas. Era. Completamente de mesinhas. Claro, também. Lembro que me tinha tipo, lá está, uma abordagem homeopática ou da osteopatia, mas gostava de ir à parte das plantas. Então eu adorava quando eu tinha uma constipação ou uma dor de garganta ou eu ou alguém lá em casa e eu ia preparar alguma coisa. Mas isso tem alguma coisa de cuidar dos outros, não é? Sim. Tem alguma coisa... Tenho noção. Você sentias isso que é este tipo de cuidadora? Completamente. Completamente cuidadora. E pronto, depois, na altura da adolescência, eu disse à minha mãe que queria estudar a medicina natural. Na altura, eu não sabia bem o quê. Eu só sabia que eu quero curar as pessoas através das plantas. Mas era o que eu dizia, porque na altura, quer dizer, isto há 20 anos atrás, se nesta altura do campeonato, as medicinas naturais, normalmente o terapeuta e os não convencionais, ou lá como é que eles lá chamam aquilo, eu esqueço-me sempre, são ainda ali um certo tabu, não é? Sim, ainda há muita pessoa a dizer que é banha da cobra, ainda... Exatamente, agora imagina há 20 anos atrás. Eu nem sabia bem exatamente o quê, mas eu sabia que era... É que ainda para mais, eu acho que não tem lógica, porque isto é voltar atrás, exatamente. Não é? É voltar às origens, foi aqui que tudo aconteceu. Exatamente, foi assim. Aliás, os remédios vêm dali, não é? Completamente. As pessoas esquecem-se. As pessoas esquecem-se com a ácid, ou seja, a aspirina, ou por exemplo, tudo vem originalmente. De plantas, exatamente. Pronto, só que na altura, claro, eu percebo, os meus pais estavam um bocado preocupados. Eu disse, não, primeiro vais para a faculdade, não é? Primeiro vais para a faculdade e depois logo se vê, não é? Eu venho de uma família, queira da minha mãe, queira do meu pai, conservadora. A conservadora está tradicional, não é? Sim, sim, sim. E tudo médicos e engenheiros e arquitetos e administradores, economistas, e de repente queres ir para quê? Olha, enfim. Vai para as plantas, queres ser agricultura. Está a ter uma crise, não é? Da adolescência. Exato, da agricultura. Vai, mas é para a faculdade e depois logo se fala, pronto. E então foi basicamente, eu tinha boas notas, tipo, ok, lista de cursos superiores, olhar para aquilo, mas eu não quero nada disto. Eu olhava para aquilo e dizia, mas eu não quero nada disto. Então eu percebi que, ok, olha, a enfermagem. Porquê? Enfermagem porque tem as biomédicas, que era o que eu gostava, não é? Eu queria aprender mais sobre o corpo humano e o funcionamento do corpo humano. E tinha a parte do coisar, que a mim não me atraia nada na medicina, mas atraia-me na enfermagem, que era o contacto com o doente. Mas eu já ia com o pé atrás e claro que a coisa não correu bem, não é? Porque, ok, tinha uma parte que eu gostava muito que era a parte teórica e os primeiros anos eram biomédicas puras. Eu adorava a anatomia, a fisiologia, a patologia, a farmacologia, adorei. Mas depois, quando comecei a ir para campo, porque na enfermagem, pelo menos na escola em que andei, os estágios começam logo no primeiro ano. Por isso, logo no primeiro ano, tu és atirada para o mundo real, de ver pessoas extremamente lentes, pessoas a morrerem à tua frente, pessoas completamente abertas em bloco operatório, e tu dizem que com 18 anos, tipo, oh meu Deus, o que é que eu estou aqui a fazer número 1? E segundo, o que é isto? O que é esta realidade? Sim, e se calhar há pessoas preparadas para isso aos 18 e outras que não, é uma coisa, é um embate. É pedir muito. Sim. Tu de repente vês pessoas literalmente morrerem à tua frente e dizer, tu não estás preparada para isso, não é? Então, nem sequer, muito menos psicologicamente. Eu recordo-me que no terceiro ano sou mandada para um estágio de psiquiatria, literalmente para um hospital psiquiátrico, em que aquilo foi um filme de terror, aquilo era um filme de terror, literalmente, e foi aí que eu disse, não, acabou, isto tornou-se insustentável, eu sentia-me a ficar doente, mas doente por estar num caminho que não era o meu. Sabes, eu parecia aquelas crianças, quando não querem ir para a escola, que estão doentes, chegam a ficar doente, às segundas-feiras de manhã, meu corpo estava a somatizar ao máximo, dizer, não é por aqui que tu não aguentas mais. E aquilo que eu percebi, o não aguentar mais, tinha a ver com, ok, para além dos horários, os turnos, todos estes desafios psicológicos que não eram nada fáceis de lidar, mas era com o facto de eu perceber que a medicina convencional assentava num sistema de crenças no qual eu não me identificava minimamente. Isso sim, para mim, foi a bocota d'água, porque ainda hoje eu ajudo pessoas que se encontram em situações bastante complicadas, mas claro, número um, tenho outra maturidade, número dois, eu estou a fazê-lo e a ajudar as pessoas, através, ao contrário, de uma abordagem na qual sim eu acredito. Certo. Não é que eu não acredito num medicina convencional, vamos por aqui um parênteses. Sim, sim, sim. Acredito plenamente e sou completamente a favor e muitas vezes eu sou a primeira a encaminhar as pessoas, por favor, vão ao médico, eu preciso intervenção alopática. Mas percebi que não era aquilo que eu queria fazer. Sim. Não era esse o meu lugar. Pronto, e aqui gerou-se uma, eu acho que aqui uma grande crise de identidade, de ok, eu não quero isto, mas então o que é que eu quero, não é? Isto é medicina natural, mas não há escolas, porque não havia, na altura, hoje em dia há e muito bojo, mas lá fora, então eu sentia-me completamente perdida do que é que eu vou fazer, não é? E de certa forma sentia que, apesar dos meus pais não concordarem, apoiavam-me e nunca em algum momento me fizeram sentir mal ou que eu estava a ser uma desilusão, mas eu sentia que estava a ser, sabes? Sim. De género, caramba, sou inteligente, tenho boas notas, sou trabalhadora, mas sentia-me inútil porque eu não sabia o que é que eu queria fazer da vida, não é? Isto pai com 21 anos, caramba, nós olhamos para trás de 21 anos, não é nada, mas para nós naquele momento é tipo, as minhas amigas todas a avançarem, não é? Os amigos todos a acabarem licenciaturas e tudo e eu disse, eu não sei o que é que eu quero fazer, mas isto não é. Pronto, e então foi aqui, eu acho que foi assim o primeiro grande salto de fé que eu falei, que foi, eu larguei o seguro, pelo escuro, pelo vazio completamente, porque eu não tinha um plano B. Sim. Isto foi altamente assustente, literalmente. Estou a vir para casa. Estou a vir para casa. Eu ainda me lembro, lembro agora, do dia em que eu cheguei à universidade, à Universidade Católica, e cancelei a minha matrícula. Eu lembro de terem ido amigas minhas e eu lembro dessas minhas amigas que eram do meu curso. Mas já estávamos no terceiro ano, não é? Estava no terceiro ano. São quatro. São quatro. É tipo, não queres chamar mesmo. Mesmo os teus pais. Um empurrãozinho, claro, que era aquilo que eles diziam, não é? Mas, sabes que eu hoje em dia, durante muito tempo, pensei, ah pá, será que eu me vou arrepender? Será que eu me arrependi? Será que? Mas, houve um momento da minha vida em que eu percebi, se eu tivesse acabado o curso, eu não estaria onde estou. Eu vou dizer porquê. Porque onde eu estou, apesar de ser o meu caminho, foi muito difícil daqui chegar. E eu acredito que eu tivesse acabado por desistir a meio. Sim. Porque como eu sabia que tinha ali aquele seguro, ali, estás a ver, aquela gavetinha que eu a qualquer momento podia abrir e utilizar, aquela carta que eu podia jogar a qualquer momento. Se fosse muito difícil, tinhas voltado para ali. E dizer, opá, olha, sabes o que mais? Vou jogar isto. Sim, sim. Não é o que eu quero, mas olha, paciência. Porque, efetivamente, chegou a um ponto em que se tornou difícil e foi duro e o próprio curso de homeopatia foi duro também e eu poderia ter desistido. E o facto de eu não ter um plano B fez com que, amiga, só há o A. Exato. Já deixaste escapar o outro, agora... Ou vai ou vai. Exato. Tens hipótese. Exato. Tem que ir para a frente. Então, lá está. Lembras-te daquilo que eu disse há pouco? A fé de, neste momento, eu não percebo o que é que está a acontecer, mas mais lá à frente vai fazer sentido. Foi exatamente isto. Ou seja, eu, anos mais tarde, olhei para trás e percebi porque é que eu não podia ter acabado aquele curso. Se nós ouvirmos aquela história de ouvir o instinto, não é? Ouvir o que... Ele raramente falha, não é? É isso. Só que nós, às vezes, estamos distraídos e estamos a querer fazer, 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 fazer. É isso, sabes? É isso, foi mesmo isso que eu senti. E a verdade é que, em todos os momentos da minha vida em que eu ouvi o meu gut feeling, sabes? A minha intuição, mesmo que seja, deixa isto, faz aquilo vir à direita, vir à esquerda sem explicações. Mas o que é que vai acontecer depois? Não é para saberes. É só para seguir esta intuição. É mais fácil com 21 anos do que com 50, não é? Ou 40 anos. Sim, acredito. Acredito, claro que sim. São outros momentos da vida. Mas às vezes pode-se ir ali equilibrando os dois mundos até se saltar para o novo. Muita gente faz isso. Muita gente faz isso. Muita gente é isso que faz e é muito inteligente. Agora, claro, com 21 anos eu tinha um bocado o mundo em aberto, não é? E o que eu fiz foi largar tudo. Lembro-me perfeitamente de necessidade. Tinha amigas minhas do meu curso que eu acabo de assinar o cancelamento da matrícula e elas disseram, tu estás a ter a coragem que nós não temos? Porque eu sabia que também elas não estavam felizes naquele curso. Mas elas estavam em contextos familiares e de vida completamente diferentes, em que não podiam literalmente dar-se ao luxo de deixar um curso. Porque os pais se estavam a esforçar tanto para pagar, sabes? E então foi aí que eu, ok, cheguei a casa e o que é que eu vou fazer? Eu na altura, por isso 21, eu desde os 17 anos que eu fazia yoga, yoga younger. E eu tinha que ter uma prática, eu comecei a fazer yoga por obrigação. Eu testava yoga, eu achava aquilo no meio seca. Mas eu comecei a fazer porque eu tinha um problema na coluna, que ainda tenho, mas hoje ainda está completamente diferente, que era uma escolhose. Um desvio na coluna. E eu tinha imensas dores. Também tem. Na altura eu tinha mesmo imensas dores. Então, eu percebi que o yoga younger, que na altura a minha mãe já fazia, que já praticava há muitos anos, eu tendo uma prática indicada mesmo para o meu problema, as dores desapareciam. Então, eu literalmente fazia aquilo quase que, entre isto e fisioterapia, eu prefiro fazer yoga, porque a verdade é que também me ajudava com a minha ansiedade, porque eu sentia imensa ansiedade, então era um dois em um. Então lá ia eu, tipo de maltinha, com a aula de yoga, tipo seca, pronto. Mas a verdade é que aquilo começou a ganhar outra profundidade em mim. Até que uma vez acabo o curso, não é? Eu encerro a matrícula, que se não me engano foi no verão, foi algo do género, e é um bocado ali perdida. Disseram, olha, porquê tu não vais a um retiro de yoga younger em Barcelona, que é um professor senhor muito bom. Qual é que é esse yoga? Estou a tentar perceber. A younger é um dos... Só conheço o Ata, a Astanga. A Astanga, que é o Patai Wejoyce. O outro, não sei o quê. É assim, a origem deles vem todos do... Ai, mas eu cheguei-me dos praticantes de yoga, se eu vou dizer agora uma ageneirada, e peço desculpa, como é que ele se chamava? Era o... Ai, não me estou a lembrar, só me está a venhar à cabeça o Ramana Maharshi, que não tem nada a ver com ele. Bem, era o grande primeiro mestre de yoga, e ele teve vários discípulos que foram para quatro ou cinco só. Um deles era o Iyengar, e outro era o Patai Wejoyce, do Astanga. Ok. E mais dois ou três que eu não me recordo. Eles são... Também com esses nomes, é difícil. Sim, sim. O Ramachari, a Bramachari, é assim, qualquer coisa de gente, desculpem, praticantes de yoga não estou a lembrar. Depois escrevem aqui. E então, pronto, o Iyengar Yoga é mais baseado no Ata, é um tipo de Ata Yoga muito baseado no alinhamento e na permanência da mistura, muito para uso, também terapêutico. É aquele que ficas muito tempo na mesma postura. Sim. Sim. E com muito foco no alinhamento e o impacto que esse alinhamento vai ter não só na tua estrutura corporal, como também na tua mente. Por isso é um yoga com muito foco, muito foco e muita disciplina. Pronto, eu às vezes sentia que eu estava do género num bootcamp, literalmente. Tipo, isto deve ser do género de tropa. Tipo, a tropa não deve ser muito diferente disto. Nós, em retiros de yoga, nós chegávamos a praticar 10 horas por dia. 10 horas por dia. E eu via lá pessoas a chorar. Tipo, desaustão de cansaço de tudo, porque aquilo leva aos limites e é mesmo para tu aprenderes a transcender os teus próprios limites, sabes? Pronto, e então, e lá fui eu para o retiro de yoga. Gente, fazia ideia para o que aquilo era, mas sentia mesmo vontade de ir. E a verdade é que eu tinha alguma prática, fiz muitos anos de ballet, porque tinha elasticidade, até tinha jeito e tal. E o professor chegou ao final e disse, olha, tu gostavas de entrar num estágio de um ano em que tu podes candidatar-te depois para entrares mesmo na formação de professores. E eu tipo, uou, eu sei que pouquíssima gente recebe um convite destes. Eu pensei, ok, aqui está the next step. Exato. Estás a ver? Não que eu quisesse propriamente ser professora de yoga, mas eu percebi que aquela ia ser uma próxima etapa. E assim fiz. Eu durante um ano, que eu era em Barcelona, eu praticava de manhã à noite. E eu sabia que tinha que praticar muito para me preparar para conseguir passar naquele exame, que era um comitê internacional. E eu tinha que conseguir entrar, porque eu queria muito entrar naquela formação. Porque eu percebi que o meu percurso iria passar por aquilo. E a verdade é que eu consegui entrar. Foram três anos. Eventualmente mudei mesmo para Barcelona, porque eu queria estrangeiro. Estudar de perto com aquele professor e queria estar com os meus colegas de formação. E eu gostava muito de ir viver para Barcelona. Então eu fui viver para Barcelona. Literalmente com a mão à frente, eu estou atrás. Mas foi espetacular. Com muita coisa que não foi boa. Mas lá está. Sim. Porque faz parte. Não é? E quando acabei, lá já mais para o final, eu comecei a perceber que eu adoro isto. Isto vai fazer parte para o resto da minha vida. E a verdade é que eu continuo a fazer parte da minha vida, da minha prática de yoga. Mas é para mim, enquanto pessoa, isto não é a minha profissão. Então onde é que eu volto? Tipo, volto à casa da partida. Ok, então o que é que eu vou fazer? Pronto. Entretanto, em Barcelona foi quando eu comecei a minha grande transformação física do ponto de vista do acne. Do problema de pele que eu tinha. E o que aconteceu foi que eu comecei a estudar, ou seja, de mais de 10 anos, a tentar buscar respostas à medicina convencional. E sempre sem sucesso. Por isso eu passei pela toma de tudo o que seja antibióticos e isotroterminas. Vários ciclos de isotrotermina que deixaram-me considerando efeitos secundários graves e tudo. E sempre sem sucesso. Ou seja, a toma da pila, tudo. Mas o acne voltava sempre. Até que chegou aos 23 anos. E mesmo com a toma da pila, o acne começou literalmente a reventar por todos os lados. Nessa altura eu estava em Barcelona. E foi quando eu disse, não, acabou. Eu vou largar a pila. Eu vou encarar este problema de vez. E vou ser eu que eu vou resolver. Literalmente assim. Eu mergulhei em internet, livros. Tudo o que eu pude fazer para... É o Buddy que está... As pessoas não ouvem, mas ele hoje está a ressonar muito. Está a ressonar e vê-se com o máximo. Ele está cada vez mais velhote. Escalava a minha mãe de uma bolota-vos francesa. Ah, sim. É só não imenso. Exato. As pessoas, ouvintes da caravana vão ter que se habituar que o Buddy está a ressonar. Cada vez mais alto. Eu só espero que não esteja aqui de baixo para eu não lhe dar nenhum contapê. Não, não, está ali mais. Pronto. E então eu comecei a estudar a fundo o que é que eu poderia fazer para resolver o meu problema de pele. Porque eu nem sequer percebia de onde é que vinha o acne, o que é que era o acne e o que é que eu podia fazer. E o acne tem uma explicação. E o acne tem uma explicação, vinha eu a perceber. Pelo menos à luz da medicina natural. E então foi quando eu comecei esta grande transformação em que mergulhei em desintoxicações, ou seja, purificações, purificações literalmente do corpo, hidroterapia que incluía hidroterapia de colo, mudanças de alimentação, jejuns, etc. Não consultei ninguém, literalmente estudava livres e implementava, tipo ratinho de laboratório, com tudo o que inclui coisas que correram bem, coisas que não correram mesmo bem. Mas a verdade é que eu comecei a ver a luz ao fundo do túnel, porque a minha pele começou mesmo a mudar. A minha pele, todo o meu corpo, os meus níveis de energia, eu comecei a perder peso. Eu nem tinha percebido que eu tinha retenção de líquidos, que eu tinha mais peso do que aquilo que era suposto para a minha estrutura. Eu tinha problemas nos ovários, ovários paliquísticos, coisas que eu não fazia ideia de estarem todas interligadas. Então quando eu começo, no fundo, a limpar o meu organismo, todo o meu corpo começa-se a se transformar. E foi aí que eu comecei a perceber, ok, isto é mesmo o que eu quero fazer. Eu quero ajudar outras pessoas. Porque com esta minha transformação, vinham amigos e amigos de amigos e pessoas que eu nem sequer conhecia, vinham até comigo, a pedirem-me ajuda, a dizer, olha, eu ouvi dizer que tu conseguiste resolver o teu problema de pele. Opá, por favor, ajuda-me porque eu não estou a conseguir. Pai, eu com muito boa intenção. Ok, então olha, vamos lá tomar um café, não sei o que, eu vou-te explicar o que é que vais fazer, foi o que eu fiz. Pai, as pessoas tinham resultados incríveis. Entretanto, acaba a minha formação, saio de Barcelona, para onde é que eu vou, vou fazer uma viagem, não, 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 fui fazer voluntariado para a África, que foi uma experiência que me marcou profundamente. Saio desse voluntariado e decidi, vou viver para a África do Sul. Eu era assim, pá, sempre fui um espírito livre. Barcelona, África do Sul. Para a África do Sul. E fui para a África do Sul. Fiz as malas, comprei o bilhete. Olha, mãe. Ah, é a tua mãe. O quê? Mãe, pai, olha, só para dizer que você ia ir para a África do Sul. Viver. E eles? Eles já estavam habitados. Chegaram a um ponto que é tipo, olha, não vale a pena, não dá. A rapariga está feliz, deixa-se estar. Ela há de se encontrar. Tinha acabado, lá está, esta formação de yoga que era muito bem conceituada. E isso também, eu acho que para eles foi tipo, uou, ela conseguiu acabar isto. Eles estão dentro desse mundo, eles sabem o quão importante isso era. E no fundo, aquilo era uma honra ter terminado e nunca ter necessitado repetir nenhum ano, nada. Aquilo foi mesmo muito bom. E então, lá vou eu para a África do Sul. E foi uma experiência. Já estiveste na África do Sul? Não. Fui para a cidade do Cabo. Não. No Cape Town. Não, mas gostava. Aquilo é perigoso, eu vou dizer porquê. Aquilo é perigoso, mas a pessoa vai e não quer voltar. Eu não conheço ninguém. Isso é o grande perigo. É o grande perigo de ir à África do Sul, principalmente a Cape Town. Pronto, e então, foi uma experiência espetacular. E eu já tive uma tia a viver lá e nunca aproveitei para aquilo. Na cidade do Cabo? Sim. Ainda por cima. Sim, sim, sim. Aquele é o único de se morrer. Pronto, e aquilo foi uma experiência de vida espetacular. E chego lá eu e lá está. Conheci-me a Sargento. E o que é que as pessoas, quando sabem a minha história, o que é que me vão pedir? Francisca, por favor, ajuda-me com o meu problema de pele. Até que, de repente, há um dia, uma amiga minha, sueca, que me traz duas amigas também soicas, tipo, Francisca. Elas querem a tua ajuda, mas elas querem-te pagar. E eu, tipo, o quê? Não. Mas, às vezes, não, tem acne, não sei o que, mas elas querem a tua ajuda, mas elas fazem questão de pagar. E eu lembro que, de repente, lá estava eu, tipo, a viver uma fase espetacular da minha vida, mas, ao mesmo tempo, com uma grande dor cá dentro, que era, eu ainda não sei o que é que eu quero fazer da minha vida, sou inútil, sou um desperdício de espaço, está-te a ver? É, tipo, calimero. Mas eu estava mesmo em sofrimento. Eu agora rio, mas na altura eu estava mesmo em sofrimento, porque sentia mesmo mal, sabe? Não sentia espírito de missão nenhuma. E lá estavam estas pessoas a oferecerem-me dinheiro para eu ajudá-las com o problema que elas tinham, que não estavam a conseguir encontrar a solução noutro lugar. E eu recordo-me que, paralelamente, eu fui fazendo, foi quando eu comecei a fazer o Artist's Way, foi em Cape Town, em 2012, e então houve uma altura que eu fiz também um curso tipo de marketing online e assim, e alguns, num desses cursos que eu fiz, ou até no Artist's Way, eu já nem me recordo onde é que foi, houve uma pergunta, que aquilo acendeu-se ali uma lâmpada dentro da minha cabeça, que é, what do people thank you for? As pessoas agradecem-te porquê? E eu disse, ah, as pessoas agradecem-me quando eu as ajudo com os problemas de saúde delas, estilo de vida, alimentação, problemas de pele, e de repente pensei, ah, tu queres ver o que é por aqui? Sabes? Quando de repente lá está, mais uma vez, fé. Isto vai dar alguma água, tem calma, relaxa, respira fundo, tem fé, isto vai dar alguma água. E então, para mim foi. Ok, mais de um ano na África do Sul, capítulo da África do Sul, chegada ao fim, muito bem. Para onde é que eu vou? Volta para a Europa, porque é onde estão as melhores escolas de medicina natural, lá vou eu estudar medicina natural. Já sei o que é que eu quero fazer na minha vida. Pronto, então lá faço eu as malas, lá vou eu embora da África do Sul. Ah, entretanto, na África do Sul eu estive a trabalhar numa ONG. Estive mesmo a trabalhar nas favelas. E fazia várias coisas, dava aulas de yoga também e fazia, junto da ONG, vários trabalhos dentro das favelas. E foi uma experiência, ou seja, mais de um ano, a trabalhares em favelas, a ver realidades inacreditáveis, a ver aquele apartheid que aparentemente terminou, mas na prática não é bem assim, sabes, tipo, de contato com todo esse mundo. Que foi uma experiência de uma riqueza, que digo, não há licenciatura no mundo, nem doutoramento, nem MBAs, nem nada disso, que substitua o quão uma pessoa enriquece-se com experiências destas. Sabes, por isso é que quando eu às vezes tenho transmitido aos pais, quando os pais dizem, ah, mas agora o meu filho quer ir fazer um gapir, ele perdeu a cabeça. E eu, perdeu? Não, não, ele está aí no seu perfeito juízo, porque a vida não é só acabar de estudar e ir trabalhar. O que enriqueceu dentro de mim, o impacto que teve em mim, a marca que deixou em mim, que mudou completamente a minha maneira de ver a vida, sabes, todo este percurso, não há licenciatura no mundo que compense isso. Mas pronto, enfim, lá vou eu de regresso pelo avião para a Europa, chego à Europa e decido, ok, vamos lá então estudar ensino natural e lá vou eu para a escola de homeopatia. 5 anos e meio, na altura, tipo, ah pá, não, não, e pá, eu faço isto mais rápido, não sei o quê, eu estudo, eu já tenho, pá, eu tenho tarimba a estudar e tal, tenho método e não sei o quê. Mas esqueço lá. A homeopatia é um mundo próprio, é uma linguagem própria. É como tu agora achas que vais para um curso de mandarim e que está feito e que aquilo vai ser rapidíssimo. Não sei, esquece. Não esqueço. Aquilo é uma linguagem completamente. Eu até ao último ano eu achava que não percebia nada daquilo. Eu estava a entrar em desespero, dizendo, meu Deus, tipo, eu, afinal não sou tão inteligente quanto eu achava, tenho a impressão de nada disso, parece que quanto mais estudo menos percebo, não é? Até que chega um ponto que as coisas começam, e eu recordo-me da minha tutora desde o início, é uma escoceza maravilhosa, a Jude, que vive nas Highlands. Ela era a minha tutora, mesmo no meio das montanhas nas Highlands. E ela dizia, Francisca, não te preocupes, vai chegar o momento em que vai encaixar. Eu sou professora há mais de 20 anos, eu sei o que estou a dizer. E a verdade é que, de repente, Paulo, ok, já percebi, já percebi como é que isto funciona, já percebi como é que as pessoas funcionam, se o ponto de vista da homeopatia. E claro que eu sinto que ainda estou, tipo, a arranhar a ponta do iceberg, estás a ver, não há um mundo, mas pelo menos já sinto outra segurança, não é? E de repente, isto para te dizer, Rita, que andei aqui e às voltas, às voltas, às voltas, eu sentia que parecia que não saía do lugar e de repente as coisas encaixaram-se e eu sinto que estou a fazer o que mais adoro, sabes? E lá está aquilo que estávamos a dizer, tipo, não há morte de nada fixo ao fim do mês, não há contratos, não há, tipo, nada destas coisas. Não há horários, não há nada. Se eu chego ao final do dia e eu sou feliz, eu sou mesmo feliz. E isso conta muito, não é? Completamente, sabes? E agora os meus pais, eu lembro que na altura, quando eu vinha, neste intervalo das minhas viagens, e falava, e lhes dizia, sabes, eu agora estou a aprender, eu vou ter um blog e eu vou ter um negócio online, porque eu quero ser geograficamente livre e quero ser independente financeiramente com o meu negócio e não sei o que, eu lembro perfeitamente os meus pais olharem para mim e pensarem, oh meu Deus do céu, tipo, coitada da rapariga, como é que ela nos saiu assim? Estás a ver a gente? O que é que nós fizemos de mal? Certo, certo. Gente, completamente maluca. E a verdade é que tudo isso aconteceu. Tudo isso refere. Daí vem então tudo isto, não é? As redes sociais, o blog, começaste por um blog. Comecei por um blog, era Miss Cale. E que na altura... Ah, eu seguia? Ah, pô. Sim, eu era o meu blog. Ai, que giro. Olha, as coisas que se descobrem aqui, ahn? Era Miss Cale. E eu comecei aquele blog, literalmente, mesmo, só para partilhar de gente com amigas e com pessoas que lá está, aquelas tais amigas-amigas que criam umas dicas. Acho que antigamente, eu quando fui ao socorro sua mãe também era isso, tinha escrito o livro e queria, por acaso eu sou diferente. Não, mas normalmente os blogs era isso, era uma coisa muito pessoal, não era? Mandavam-lhes para os nossos familiares. Exato. Era tipo um diário. Não, era quase um diário. Sim, eu não, eu por acaso estava a fazer mesmo artigos direitinhos, com temas específicos. No fundo o objetivo era ajudar as pessoas a mudarem o estilo de vida, a terem, lá está, alimentação mais saudável, licas para o que é que podiam fazer, etc. Eu só que aí, como é que é possível? Como é que é possível? Eu comecei aquilo na brincadeira. Eu comecei aquilo na brincadeira, se faz a ver. Só que lá está, como eu vinha já com a bagagem dos cursos online que eu tinha feito e todas estas formações e toda a minha experiência pessoal, eu acho que dei-lhe ali um outro toque que aquilo começou a, olha, não sei, aquilo começou a ser partilhado, começou a, aquilo colou, estás a ver? E pronto, quando eu termino o meu curso, que não foi logo passado, pá, em um ano ou dois faço um rebranding e aí sim depois passei do blog Miss Go para, hoje em dia, Francisca Guimarães, não é, não é, a minha apatia. Mas comecei com o blog, do blog, entretanto, sou convidada para, primeiro foi a TEDx, exatamente. Exato. Eu recordo-me quando entraram em contacto comigo, tipo, hã? Hum? Eu? Gente, mas eu tenho um blog, chama-se Miss Scale, tipo, falo de coisas saudáveis, tipo, vocês querem no TED, tipo, o quê? Eu lembro que eu dizia que me devem se ter enganado, de certeza, de certeza que se enganaram na pessoa, sabes? Mas, pronto, e então, pá, foi das experiências mais incríveis da minha vida, tipo, foi no teatro do Porto, não, não, no cinema de batalha, no antigo cinema, que é um lugar sim, sim, sim. Lindíssimo no Porto. E depois foi no Porto, sabes? Sim, na tua casa. Minha cidade, a minha casa, tipo, espetacular. E preparei uma palestra, fui muito, muito preparada, minuciosamente mesmo. E, pá, é um tema que me fascinava, que ainda hoje não me fascina. Era o que eu te ia perguntar, que é, o que é que está a envelhecer a mulher moderna? Que ainda hoje, que eu incluí no meu último livro, um capítulo a falar sobre isso, porque é uma coisa que me preocupa, é uma coisa que me preocupa muito, sabes? Meia volta eu partilho. O estresse, tenho certeza que é. Completamente. O estresse eu ponho logo em número um. Númer um, não é? Claro, claro, número um. Porque não é suposto vivermos, vivermos assim. A mulher não foi feita para isto, sabes? E é uma coisa que, por exemplo, que eu digo, eu não tenho uma voz muito ativa sobre isto, na verdade nem sei porquê, mas sobre a questão do feminismo. Eu muitas vezes digo às mulheres, vocês cuidem com o que estão a fazer, porque isto de vestir as calças e queimar os esteres tem o seu preço. Porque, só do ponto de vista biológico, as mulheres e os homens não são iguais. E o facto de tentarem estar a ser iguais, tem a deteriorar a sua saúde. Sabes? Estão a querer o mesmo. Mas é muito complicado dizer isso, não é? Olha... Aqui na caravana tu podes dizer tudo. Tudo. Mas... Não, não. E está tudo certo. Mas eu acho que a mulher está exausta. E é isso que eu estou a entender. Vocês entraram numa corrida que vos está a sair caro. Sabes? Olha Rita, eu todos os dias atendo mulheres. Isto não é baseado só na minha opinião de ler revistas e muito menos redes sociais. Já expliquei que não é pelas redes sociais. Muito que eu vou buscar informação. Mas isto que eu te estou a dizer não é baseado só na minha opinião de uma revista ou de andar para ir ler uns artigos. Não, não. É baseada naquilo que eu vejo todos os dias no meu consultório. Mas também há a parte criativa e a parte profissional da mulher que também é importante, não é? Claro. Como é que se equilibra isto? Sermos mulheres, cuidadoras, mães e podermos ter... Quer dizer, no fundo parece que andamos sempre a tentar equilibrar os pratos da balança, não é? E isto é difícil. É muito difícil. E eu acho que há uma coisa que, ou pelo menos eu vou dizer baseada na minha opinião, há uma coisa e eu vejo isto muito na minha dinâmica com o meu marido também. As mulheres têm que aprender a estar no seu feminino. E isto não é serem submissas. E os homens têm que aprender a estar no seu masculino. E isso não é serem machistas. Nem patriarcais. E eu acho que é perfeitamente possível uma mulher ter um trabalho que adora, ter um espírito de missão, ir em frente, seguir o seu coração, ter família e encontrar um equilíbrio nisto tudo. Mas lembrando-se sempre que quais são os seus limites. Lembrando-se também que tem um ciclo menstrual a acontecer, não é? Um padrão hormonal que os homens não têm. Só aí é que não é uma questão de opinião. É um facto. Será que era por isso que a mulher ficava mais em casa? Com certeza que era, não é? Porque a mulher, para além da parte física, não é? Que não era tão forte como o homem. Se fosse caçar, quer dizer, ia ficar mestruada no meio da caça, não é? A mulher tem menos força. A mulher tem menos força. A mulher tem menos força na fase menstrual. Olha, vai na fase menstrual correr uma maratona. Exato. Não, eu não sou nada a favor, por exemplo, destas coisas que agora fazem no desporto, que é a competição de homens transgêneros e não sei o que, nas categorias das mulheres. Sim. Porque eles nasceram com outro corpo. Não há como negar. Não. Tipo, não podem, não está justo. Não. E eu sou balança, não é? Para mim tem que haver justiça. Eu respeito toda a gente, mas acho que não há justiça porque a biologia fala muito alto, não é? Lá está, é que há coisas, contra factos não há argumentos. Eu sou mulher, de certa forma se considera-me feminista, mas não feminista há um ponto em que eu noto que o feitiço está a virar contra o feiticeiro. Vamos lá abrir os olhos, vamos dar um passo atrás, porque ser feminista acho que passa por nós mostrarmos ao mundo que, ei, nós existimos e nós somos capazes de muita coisa e nós temos um potencial que vocês não têm, que é o potencial do feminino e vocês não o têm, há muita coisa que precisa de ser equilibrada, mas nós não podemos esquecer que nós somos mulheres. Certo. Da mesma maneira que os homens não se podem esquecer que eles são homens, eles têm um outro papel que nós não temos. E porquê é que não podemos abraçar a diferença? Isto não é uma competição, porquê é que o homem e a mulher teriam que ser uma competição? Sim, é, ou porquê é que queremos ir para o campo um do outro e não vamos para o campo do outro, mas com as nossas características, não é? Exato, e depois há uma coisa que eu acho que a mulher está-se a rebaixar, eu acho que a mulher ainda não se apercebeu, que é, está a entrar em competição com o homem. Dizeste, para quê? Para quê, tipo? É isso, não vamos competir, porque não é justo, não é? Não, não, estou a perder a própria dignidade a fazê-lo, porque isto não é uma competição, estás a ver? Porque nunca diz respeito a cuidar se calhar dos filhos e da casa, venha lá o marido perceber que se for preciso nem sequer sabe fazer uma máquina de roupa, estás a perceber ou nem sequer... Mas não achas que já, também já está a mudar um bocadinho, já há homens que gostam mais de ficar em casa e... Sim, sim, e há cada vez eu noto mais um equilíbrio, o homem já cozinha, o homem já tem uma noção de dizer, ok, vou às compras ou olha, se for preciso, lá está, fico eu com os filhos e tu vais fazer uma coisa qualquer, não é que seja uma viagem de trabalho ou assim. O problema é quando... Também porque a mulher teve que sair de casa para trabalhar, não é? Portanto, o homem também teve que ficar para isso acontecer, o homem também teve que ficar mais em casa, não é? Mas tu já reparaste que o homem é aplaudido por ir trabalhar e cumprir o seu dever, basicamente o trabalhar e pronto, ok, o ser pai, pai de família. A mulher hoje em dia para ser aplaudida precisa de ser boa profissional, precisa de ser boa mãe, precisa de ser boa mulher, precisa de ser boa amiga, boa dona de casa. Boa filha, boa... Etc, etc, etc. Isto está a reventar com os meninos, estás a perceber? Porque, ah, nós estamos a viver com... E tem que ser gira, e tem que se cuidar, e tem que... A depilação tem que estar no sítio, e estás com raízes, ai, 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 ai. Eu faço muita confusão essa... Olha, só por causa disso não pinto raízes nenhumas. Ai, que sorte. Também só tenho uma madeixinha que adoro, adoro, tenho aqui uma madeixinha de estimação que não quero pintar. Não, mas eu vejo muitas vezes, às vezes, a criticarem, ai, olha este, sei lá, mesmo de figuras públicas, ai, não fez as madeixas, olha... Sério? Como é que... Sim, sim, não fez. Está a saber porquê que eu não faço? Sim, mas faz-me confusão, porque é que a mulher tem que estar impecável, não é? E sabe o que é que é uma maldade tão grande? É ver a pior do que a competição das mulheres com os homens, é a competição das mulheres que para com outras mulheres. Sim, sim. Isto é que eu acho. Acho mesmo triste, sabes? Acho mesmo triste esta competição que há das mulheres a criticarem outras mulheres. Também já está a mulher, eu acho que a geração... Eu pelo menos vejo da minha filha, que tem 14 anos, e espero que esta geração se mantenha, elas são amigas umas das outras, elas puxam umas pelo... É muito engraçado ver, talvez mude... Não sei, achas que não? Olha, eu fico muito contente que a tua filha esteja a ter essa experiência, é maravilhoso e de certeza que haverá de ter também influência, não é? Do contexto familiar, a tua influência enquanto mulher e certamente também do pai, mas... Mas e também já vêem muitas coisas na internet, isso já chega muito, este empoderamento feminino e o... não é? Já se fala muito mais disso, do... Sim, sim. Ajudar as mulheres unidas, não sei o que já. Claro, sabe, mas eu acho que é preciso fazer mais trabalho, eu tenho várias adolescentes, eu adoro, adoro, confesso que adoro, é uma faixa etária que eu adoro, e quero rapazes e quero raparigas, e olha que das coisas que eu mais vejo são as guerrilhas entre mulheres e as mulheres, são... Tramadas. Ah pá, como são más, são víboras. Sim. Sabes, coisas que nem eu experienciei na minha adolescência, graças a Deus, tipo... Alto grupinho de amigas, super, estás a ver, super fofinhas, do género, quando é que alguma vez na vida iríamos fazer uma maldade dessas? Se calhar não ser tudo também, não é? Sabes, é um bocado assustador e a dor que isso causa, a dor, o trauma, o bullying que existe de mulheres para combater, nas mesmas idades, nas mesmas salas. Acho que tu és muito corajosa de falar destes temas todos com naturalidade e com a tua opinião, não é? Porque... Ah, tinha que falar mais nas redes sociais. As redes sociais não sei o que é que me dá, tipo... Ai, se calhar é melhor não e tal e coisa. Sim. Não sei porquê, mas acho que é importante, porque eu vejo muita coisa a acontecer no dia-a-dia e é importante as pessoas estarem alertadas para o que é que está a acontecer, sabes? E enquanto mulheres, eu acho mesmo uma maldade que estamos a fazer umas coisas e outras e com nós mesmas, que é exigirmos um ideal de perfeição, sabes? De temos que ser tudo perfeito. Exato. Então, eu não posso... E que isso depois dá nos burnouts e nas coisas, não é? Olha, tu acreditas que é o que eu mais tenho atendido? São casos de burnout, querem homens, querem menores, mas não é só nas menores, mas mais nas menores e amonorreios hipotelâmicas. Eu vou explicar. Ah, o que é que é isso? Um nome assim um bocado. Pronto. Que iam um bocado ao encontro também desta questão do desporto e lá está, as menores agora querem ser tão fortes e mostrar que são tão fortes ou mais do que os homens, então vão-se meter em crossfits e high intensive trainings e não sei o quê. Pronto, é agora que a polémica se instalou, que agora veem os crossfit todos. Todos. Oh não, oh não, não. Calma, calma. Então, espera, espera. Eu vou mudar o tom, então esperem. Não, não vou. Vou continuar a dizer o que quero dizer, mas vou mudar o tom. O que é que acontece? A menstruação acaba. Para. Certo. Caputo. De Francisca, tipo mulheres de 30 e tal anos, eu não menstruo tipo há um ano, eu não menstruo há um ano, eu não sei o que é que se passa. De repente nós vamos ver, tentar ver tudo e não há nenhuma explicação a nível emocional, não houve nada de especial. Olha, tu faz exercício físico, ah sim, ah ok, mas o que é que tu fazes? Crossfit sete dias por semana. Quem diz crossfit, atenção. Eu digo crossfit, mas não pode ser as maratonas, no fundo é exercício altamente. Exatamente. Exagerado. Ok. Pronto. E claro, aquilo gera um stress de tal ordem a nível do hipotálamo, que o hipotálamo não faz o seu trabalho de dar o sinal para segredar as hormonas necessárias para haver um ciclo menstrual, consequentemente uma menstruação. Então, aqui é mais um campo onde eu vejo que as meninas estão a desconectarem-se com o seu feminino. E com isto dizem, ah então não quer dizer, então uma mulher não pode ir para a tropa, mas então uma mulher não pode fazer crossfit. Poder pode. Agora, tenha que julgar com os limites do seu próprio corpo. Claro, tem que se conhecer. E aí ela escuta o teu corpo. Exatamente. Que é o teu livro. Que é o meu primeiro livro. O teu primeiro. Vamos imaginar que há uma mulher que... Então, eu não falei aqui do segundo, é isso? Falta, sim, a pele radiante. Ah, pronto. Ah, pois, claro. Não veio aqui. Sim. Pois não. Não estava a falar. E isso estava incluído neste último livro, ok? Ok. Ok. O último livro que é sobre problemas de pele. Mas imagina, se há uma mulher que faz, lá está, vamos imaginar crossfit, e os ciclos menstruais estão bem. É porque o corpo consegue lidar com aquilo. Agora, se de repente começa a ter irregularidades menstruais, ou cansaço, ou o corpo a manifestar sinais de que é demasiado, então aí vamos... Também pode acontecer com o manifestar por não fazer de tudo. Completamente. Exato. É os dois lados, não? São os dois lados. É que eu vejo, ou são mulheres que não fazem exercício físico de todo, que isso também não é de forma alguma bonífica, ou então são mulheres que vão para o ginásio... Que se arrebentam todas. Completamente. E depois tem alimentações tipo de folhas de alface e tomate. Certo. Que é completamente sem gordura, que é uma coisa que é fundamental haver gordura, gorduras boas, claro, na alimentação da mulher, do homem também, mas principalmente da mulher por causa da regulação de produção hormonal. E os ômega 13 e não sei quem, não é? Exatamente, exatamente. Então, isto... Eu costumo dizer sempre às pessoas, nós temos que aprender a jogar com o baralho que temos. Epá, não é aquilo que queremos. Olha, lamento. Mas é o que temos. É como um jogo de cartas. Epá, é este baralho que me calhou. Então eu tenho que aprender a jogar com ele. Eu já percebi quais são os meus limites. Eu adorava ter energia limitada. Não tenho. Eu sou daquelas pessoas que se esticam muito a corda. E o sono é outra questão. O sono deve ser também das grandes questões do século XXI. Parece que não existe. É tipo... Epá, é quase um luxo hoje em dia dormir. Não é? É um bocado quase lá está. E as pessoas também boicotam, vão para a cama, mas levam o telemóvel e ficam ali não sei o quê. A Netflix não veio ajudar. Tem uma insónia e vão para os ecrãs no meio da insónia. Depois aquilo, sei lá... Eu às vezes contra mim falo, porque às vezes tenho insónias e depois em vez de fazer respirações, que eu sei que resultam respirações profundas, eu volto a ter sono e a adormecer, mas não, às vezes tenho ali a coisa de pegar e andar para ali. Não, é por causa do tipo de luz, claro, porque estimula o ser e a luz vai segregar serotonina em vez de melatonina, que é para te induzir ao momento o sono, não é? Mas é engraçado, eu nunca vi uma geração a tomar tanta medicação, quer sejam ansiolíticos, para dormir, ou para o dia-a-dia, ou mesmo doutores de sono. E nós temos que chegar a um ponto e parar. O que é que está aqui a acontecer? Entre ansiolíticos... Tipo, o nosso corpo sabe fazer isso, não é? Exatamente, o nosso corpo foi preparado para fazer tudo isso. Quer dizer, só quero dizer, se as pessoas estiverem doentes, falem com os médicos e com psiquiatras e tudo isso. Mas, se não for casos graves, não é? O nosso corpo tem essas hormonas todas para nos regular, não é? Só que nós também temos que saber pô-las a funcionar com nem excesso de desporto, nem falta de desporto, alimentação, sono, não é? Tudo isso vai equilibrar. Stress? Stress. E, por exemplo, uma coisa que as pessoas não têm, ou muitas pessoas desconhecem e que têm imenso impacto no sono, na qualidade do sono, é a exposição ao sol. Nós vivemos em quatro paredes, passamos a abrir em quatro paredes. Nós precisamos de apanhar o sol. Nossa glândula pineal necessita de apanhar, no fundo, raios solares de luz para depois chegar à noite e se agregar no atonino. Não é? E é tão engraçado, porque depois temos lá a grelina e a leptina, que é o que funcionam, que se reequilibram durante a noite, isto foi o que eu aprendi aqui. Sim, sim, sim. Reequilibram durante a noite e uma, se nós dormirmos mal, basicamente no dia a seguir a nossa fome vai estar desregulada, não é? E então elas reequilibram-se durante a noite, porque uma dá aquela coisa de saciedade e a outra de vontade de comer, não é? E elas equilibram-se durante a noite. Exatamente. Muito engraçado. E então, se nós estamos a viver para além, a ir para além dos nossos limites e a viver uma vida que vai contra as nossas, no fundo, as leis da natureza, porque nós somos seres da natureza, esquecemos tantas vezes disso, vai entrar em desequilíbrio, sabe? Sim. Aquilo vai entrar em desequilíbrio. E é muito isso que eu noto. É nós, tanto homens como mulheres, mas vejo muito mais isto nas mulheres, estamos a viver algo que nos está, um estilo de vida, até um estilo de vida que nos está a criar desequilíbrio. Sabes? Em várias esferas, a nível mental, emocional e físico. Sim. Não é? Então é perceber de, ok, qual é o meu equilíbrio e de que forma é que eu posso trazer o meu equilíbrio para a minha vida? E lá está, temos que nos conhecer bem. Temos que nos conhecer, não é? Para conseguir perceber o que é que nos está a faltar, o que é que estamos a fazer mais. Quantas pessoas tu conheces que estão conectadas com elas? E com o corpo delas? Sim, poucas, não é? Não dá tempo hoje em dia. Não dá tempo, andamos todos a correr. Mas acho que há cada vez uma maior, pelo menos o que eu sinto, pelas pessoas que me chegam do podcast, há cada vez uma maior procura e pelo menos uma abertura para se pensar mais nisso, não é? Sim. Que já é um bom caminho. Sabes, eu acho que as pessoas estão a chegar a um ponto limite, mesmo a um extremo em que dizem, eu não aguento mais. E perceber isto não faz sentido, não faz sentido. A vida não faz sentido desta forma. Se é isto, não faz sentido. Só que depois vem uma crise, uma coisa, e as pessoas pensam, fogo, eu já estava estourada. E agora, não é? Vou ficar sem isto e então ainda tenho que trabalhar mais por cima disto. Isto é... É. Temos que ser mais espertos, não sei. Temos que fazer alguma coisa para dar a volta a isto. O excesso de estresse associado, muitas vezes, ao excesso de trabalho. Eu vejo que é o principal culpado, sabes porquê? Pois há pessoas que vivem de férias e só... E não desligam. Não desaparecem. Os problemas desaparecem. Sim. E é tão engraçado. E há uns que... Eu conheço amigos que no princípio das férias ficam doentes. Porque eu acho que eles devem estar... Uma descompressão. Uma descompressão completa. Eles começam as férias doentes. E depois lá... É uma descompressão. É incrível. Vejam lá se não conhecem pessoas que quando começam de férias ficam logo doentes. É impressionante. Engraçado. Eu própria, que até acho que tenho um bom equilíbrio entre vida familiar, pessoal e trabalho. Eu recordo-me há dois meses que eu fui de férias. O primeiro dia eu tive tachicardias que eu não estava compreendendo nem o que eu li. E eu percebi. Isto é uma descompressão. Ansiedade, sim. Claro, a partir do segundo, terceiro dia aquilo... Já passou. Olha, eu não sei como é que é dizer que esta viagem chegou ao fim. Já! Imagina. Não é? Isto se fala assim há tanto tempo. Pois é, estamos. Por isso foi de para dez minutos. Pois é, não. Já foi há uma hora e tal. Não é? É bom sinal. É bom sinal. É, passa muito rápido. Isto é muito... Eu sei que me trouxeste alguma coisa. Estou muito curiosa. Trouxe sim. Trouxe sim. Trouxe-te um presente. Não vou arrancar nada se eu me levantar, pois não é? Não. Não. Pera lá, pera lá. A câmera fica em mim. Então. Trouxe-te aqui. Olha, pele radiante. Ai, que estás muito bonita nesta fotografia. Muito obrigada. Adoro. Acolhe o teu problema de pele e escuta o que tem para dizer. Ou seja, isto aqui vem com várias coisas, não é? Eu abordo... Os acnes, os não sei o que. Abordo os cinco problemas principais de pele. Acne, eczema, psoriasis, rosácea e vencimento prematuro da pele. Falo sobre quais os principais fatores, pelo menos de acordo com a minha experiência, que levam ao desenvolvimento de problemas de pele e depois, no fim, os fatores que... Nós mulheres, eu acho que é muito raro não termos um deles. Sim, há qualquer coisa sempre. Nem que... Por exemplo, quando eu tenho essas pessoas que me escreveu, ah, mas olha, eu não tenho nenhum problema de pele, achas que eu vou usufruir do livro? Acho que sim. E vou dizer porquê, mesmo que não tenha nada a ver com pele. Porque, no fundo, todos os princípios que estão aí nesse livro... É para o corpo todo, não é? Exatamente. Porque a pele é só um reflexo, não é? Exatamente. Exatamente. É o mesmo... Imagina, da mesma raiz, do mesmo tronco da árvore, um pode-se manifestar... Certo. ... pela pele, mas pode-se manifestar por outros. Na verdade, implementar os princípios vai ajudar... Eu vou ler, com certeza. Estou muito curiosa. Em vários... E as pessoas podem te seguir como? Olha o meu site, é franciscaimarães.com. Instagram e Facebook é franciscaimarães. Homeopatia. Homeopatia. É, é homeopatia. Pronto. É a melhor maneira de me seguirem. E se, por acaso, quiserem entrar em contato comigo, ideal é e-mail ou Instagram. Sim. Instagram, pronto, já sabemos o... E tal, não é? E tal. Mas pronto, mas acho que vão lá pedir à Francisca para falar mais destes temas e motivá-la para para ser mais ativa, pelo menos para passar alguns ensinamentos e estas coisas. E também é bom. Eu gosto de pessoas que dizem coisas sem medo de serem julgadas. E sei que falámos aqui de muitas coisas que merecem algum julgamento. Merecem ou não merecem nada. Eu acho que as pessoas têm que saber ouvir as outras, mesmo que não concordem, não é? Mas acho que podias falar mais sobre isto, que é muito bom. E é preciso vozes assim. Obrigada por teres vindo. Obrigada pelo convite. Um beijinho e obrigada por teres vindo do Porto. Obrigada a eu. Beijinhos, boa viagem. Obrigada.